Oi bispo, eu fui várias coisas mas são duas bem significativas Em 2012 quando eu cheguei na igreja eu sofri a depressão e síndrome do pânico Depressão e síndrome do pânico Isso, eu tomava vários remédios e na primeira reunião que eu subi para falar No altar com o senhor, o senhor está pregando de cura e eu falei porque que para mim não acontece E o senhor falou porque é a sua fé Eu cheguei em casa, joguei todos os medicamentos fora e nunca mais eu tive nem uma crise de pânico E nem mais depressão E a segunda coisa que também foi muito marcante é que eu não podia ter filhos E a bispa fez um propósito de madrugada que a gente passava pelo altar em 2020 O médico falou, você não vai engravidar, eu posso te garantir que sem tratamento você não vai O médico falou isso para você Isso, e quando eu passava no altar eu não falei nada para a bispa Mas eu pegava a mão dela e colocava na minha barriga, no meu útero E no primeiro jejum da campanha do começo do ano de 2020 Veio a palavra, em três dias você terá uma notícia E em três dias eu descobri que estava grávida E depois que veio a primeira, já veio o segundo de uma vez E depois que veio a primeira, eu tenho que ver o meu novo 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 Obrigado.